E olha, segundo a DEMA, algumas praias sergipanas estão impróprias para banho. São elas, anota aí, Praia do Refúgio, na altura do Condomínio Lago Paranoá, Praia do Rubalo, na altura do Clube do Banco do Brasil, a Praia da Atalaia Velha, Praia da Atalaia Nova, também própria para banho, na altura do Farol da Barra, Praia dos Artistas, em frente ao Novo Farol, em instância, as Praias do Abaís, na altura da Praça de Eventos e Praia do Saco, também estão impróprias para banho, na altura da rua principal, está imprópria para banho também a Praia do Jatobá. É importante que você fique atento e não vá mergulhar nessas praias.